E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpi Hidra do Deserto Lembrança com adesivo dourado do Fallen no Scope, dropada durante uma partida da Imperial no Major e mais 10 facas Dopplers. No total serão 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Já depositamos na conta de um inscrito hoje, um inscrito e uma faca. Será que a gente consegue a mitagem de dois inscritos e duas facas? Caralho, de novo pagou para 100 sub. Não, não vai. Vai pagar para sub agora. É, agora é certeza de sub. É, certeza absoluta. E vai ser do Kaique. Kaique 77. Kaique, tu tá aí, Kaique? Eu, mentira. Não é mentira não, é verdade. Aí, ó. Ele tava interagindo pra caramba. Argentina é abalo. Primeira vez que eu vejo um BR pinar, o argentino toma ban. Eu vou tentar fazer um bagulho aqui, velho. Eu não sei se vai dar certo. E se der errado, eu coloco um chorinhozinho. Ó, eu vou depositar para ele usando o PicPay. Cupom SORTE, é claro. 40% de bônus. 50 dólares. 50 vai virar 70. E a gente vai tentar ganhar para ele uma USP Kill Confirmed na caixa All-In USP. Caralho, acabaram de ganhar uma ALP Asimov na caixa All-In Asimov. All-In não, Asimov Mini. Bora, 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 bora. Paga essa USP. A USP tem 1.70% de chance de vindo. Fé. Vamos ter fé, Kla. Vamos ter fé. Se não vier, eu vou colocar um chorinho de pelo menos uma caixa Covert aqui pra ele. Sem nada, ele não vai sair como a gente já tá acostumado. Nossa, que sacanagem. É 1%. É difícil. É difícil, mano. É difícil, mano. Se fosse no Upgrade, você já teria pego. Não, mas a gente tem que, né? Temos mais 20 doll. Veio! Tá lá, velho. Tá lá. Tá lá. Caixa All-In USP. USP Kill Confirmed pro inscrito. Tome, tome tua USP Kill Confirmed. Ó, no momento a troca não pode ocorrer. Tente fazer a retirada mais tarde. Sem problemas. Aí tu volta daqui 10 minutinhos, tenta de novo. Aí se não vier, eles vão oferecer pra você trocar por outro skin. Vamos agora, no aprimoramento, buscar uma luva pra ele, mano. Será que 50 centavos vira a luva, mano? Será que 50 centavos vira a luva, mano? Será, mano? Ia ser muito insano. Ele já tem luva? Ele ganhou uma luva já aqui, mas vamos ver se ele tem realmente a luva. É, ele não tem mais, não. Ele vendeu a luva, cara. Vamos tentar a luva pra ele, humilde. Vamos ver, vamos ver. Será que 2 doll vira a luva? Ai, meu Deus do céu. Ah. Ai, mano. Quando já sai muito rápido assim, a gente sabe que não vai vir, né, velho? Puta porra. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. 3, 2, 1, foi. Paulo, abrevia teu nome. Marcelo. Celo, celo. Ou mar, mar. Caralho. Mar, mar. É, é o Major Cronos? De novo, né? Ele ganhou, ele ganhou recentemente o Major Cronos. Não, mano. É que eu não posso mostrar, senão vai vazar sem o login dele. Ele ganhou no dia 1 do 4. Ele ganhou no dia 1 do 5. E agora ele ganhou no dia 1 do 6. Vamos lá, acla. Cupom sorte, 50 dólares. 50. Usando o cupom sorte, vira 70. Ah, a gente já ganhou uma Shadow Marble Fade pra ele. Na época era 178 dólar. Quanto tá valendo hoje? Essa Shadow foi eu, Solão. Ah, foi ele. Então o que que nós ganhou pra tu mesmo? Fernandão, tu que manda aqui hoje, o que que nós pega pra ele aqui? Qual dessas luvas? Fernandão sabe muito. Vai uma case hair. Legal. Tem três horinhas aí. É, então. O Fernandão, ele é desse, Clé. Ele vem aqui, ele não tá com pressa. Ele quer degustar o Profit. Aproveitar o Lolo aí. Aí você vai clicando quantas vezes, Fernandão? Ó, já foi três. Normalmente eu vou duas ou três, aí eu olho o set. Ah, tá. Você dá uma olhadinha aqui. 18, 87 e 96. Mantenho o meio por cento, né? Sim. Eu só dou o tirão quando baixa de 20 ou de 30, né? Ah, então você faz o contra. Tipo assim, eu quando não vem 70, eu já meto o tirão. Você não, você quer que venha bem baixo. Uns três baixos aí, eu dou o tirão. Uns três abaixo de 40. É isso. 43, 55, 81, 73. Vamos lá, vamos na estratégia do Fernandão, que ele forra muito. Nossa. Tá beitando demais, velho. Que isso. Eu ganhei muita coisa fazendo isso aí com 0,5. Só escapando. Nossa, mas olha o tanto que tá beitando. Fernandão é forte aqui de Chapecó. A maior loja de iPhone do Chapecó, porra. Pega a visão aqui, ó. Olha os últimos seis provébili. 38, 48, 52, 15, 33 e 43. Foram três assim? É, eu acho que é agora, hein? É agora, tu acha? Então toma. Ele não sabe muito o clã. Tá lá! Boa, depositamos 50. Estamos pegando uma luva de 86 dólares. Ainda cssgol.net com bom sorte. 40% de bônus. E ainda tem 20 doll. Será que dá pra riscar uma faquinha, velho? Tá boa, sim. Se vem, vem. Se não vem, não vem. No meio porcentinho aqui, assim. Três. Ó, já foram três. 81, 69, 90. Nossa, se eu tivesse chego... Minha nossa senhora. Pra que beitar desse jeito? Ó, a luvinha tá chegando aí. Ô, Major, depois tu aceita ela aí e tá no Inve. Só não vai fazer cagada caso ela volte pro site. Vê se tu já tem faca. Ó, você não tinha faca, não tinha luva. Agora tá de luva. Agora tá de luvinha. Não vai fazer cagada, não. Tá de aprimorar, vender e tal. Foi. Vamos ver quem vai ganhar um depósito lá no CSGONETE agora, usando o cupom SORTE, né? Mano, eu vou falar quem vai ganhar agora. Deixa a roleta dar mais uma afastada. Deixa eu dar mais uma afastada. Mais uma. T-T-E-R-N-O-B-GAMES. Vai passar, vai passar do Gabi. Pô, não é possível, velho. Essa roleta escuta. Gabi Raven. Vamos lá, clã. Vamos depositar aqui na conta do inscrito. 50 dólares, usando o cupom SORTE. Eu vou depositar 75 de uma vez. Só que 25 é do Chorinho. Eu vou atrás da faca. Essa faca aqui tá meio zicadinha, velho. Eu vou atrás dessa squashed aqui mesmo. Pá. 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 Pum. Pá, pá, pum. Vamos dar uma olhada no Provébile? 44, 79. Pá. Feitou. Pá. Pá. Pum. Pum veio também. Pá. Pá. Pum. 68. Não. Pá. Pum. Porra, não tá vindo no skip red, não. 28, 38, 46 é agora. Tem. Tá lá. Faquinha pro inscrito. Ele não tinha nada no inventário. Só uma USP, uma USP, uma DESERTE e um monte de adesivo. Agora ele tem uma faquinha novinha. Tá lá, velho. Tá lá, tá lá. Pega uma luva agora, Saulão. Putz, a luva vai ser difícil, não. Pá. Pá. Pum. Passou. Vamos ver. Vamos ver se dá pra pegar a luva, mano. Pá, pá, pum. 54, 82. Pá. Pá. Pum. Pá, pá, pum. 78. 38 e 19. Ó, chegou a faca. Chegou a faca. Já vamos aceitar ela aqui. Veio testado em campo. Vale 500 reais, velho. Pá. Nossa. Pá. Pum. Se não der o tiro agora, eu vou abrir as caixas grátis antes. Eu não vou apavorar, não. Eu quero ganhar essa luva pra ele. Ó. Ó, teria dado ruim. Teria dado ruim. Ó, mais um que teria dado ruim. E mais outro que teria dado ruim, ó. Ok. Mais outro que teria dado ruim. Que é o skip red, velho. Skip red nas caixinhas grátis, velho. Mais um que teria dado ruim. E mais outro que teria dado... Teria dado ruim. É o skip red. Skip red, velho. Skip red. Skip red. Skip red. Skipar os red tudo nas caixas de graça, velho. Vai direto, então. Ah, não. Era pra ter skip. Mas o importante é que ele saiu de faquinha. 513 reais. Eu espero que você esteja super feliz, irmão. CSGO.net. Cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. P 2A 2T 2T 1M 1M 3 2M 2M 3M